E termina hoje o prazo para inscrição de consultores no programa Revive Brasil. A seleção é feita pelo BNDES para estudos de reaproveitamento turístico de bens históricos e culturais a partir de parcerias com a iniciativa privada. Por meio do Revive Brasil, prédios antigos podem ser usados, por exemplo, como restaurantes ou outros atrativos turísticos, com melhor utilização dos espaços, gerando assim emprego e renda. Outras informações pelo e-mail revive.bnds.gov.br